Nesse dia de graça, pra nós é de graça, pra você que tá pulando um carnaval amado, só Deus na sua vida Que Deus abençoe você que tá na rua, você que tá em casa, você que tá trabalhando, você das emissoras que transmite o nosso programa Muito obrigado, que Deus te abençoe, que esse dia seja um dia santo na tua vida Que o Senhor te traga a luz, a graça, a esperança, a confiança Que o Senhor que habita na tua vida, possa te dar aquilo que você precisa nessa terça-feira Abraçando todos os membros da comunidade nascidos em Pentecoste Abraçando você que sempre participa nessa terra de Nossa Senhora da Primavera Abraçando você que tá em casa, você que tá trabalhando Deus te abençoe nesse dia, que esse dia seja de luz e de esperança para a sua vida E agora eu te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor por tudo que ele realiza Na sua história, na sua casa e na sua vida, nesse dia de esperança, nesse dia de alegria Nesse dia que o Senhor fez para nós E assim vamos agradecendo o Senhor pela vida A vida é o maior dor que nós temos Perdendo esse dor, perdemos tudo Então comece a dizer Senhor, muito obrigado Obrigado, obrigado pelo sol que brilha nessa terça-feira Obrigado porque eu estou aqui para te glorificar Obrigado pela chuva, obrigado pelo ar Obrigado pela esperança, obrigado pela fé Obrigado Senhor pela natureza Obrigado Senhor porque a vida nos leva a te louvar nessa terça-feira Porque reconhecemos que tudo é possível para aqueles que têm fé Eu quero te louvar Senhor Jesus Cristo Por todas as pessoas que estão orando comigo agora Quero te louvar por todos os ouvintes, Senhor, de todas as emissoras Que transmitem o nosso programa nesse dia de graça Obrigado Senhor Jesus Cristo Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Senhor da nossa vida Porque tu és o Redentor da nossa vida Eu quero te bem dizer Porque nesse dia você renova a nossa força Se renova a nossa esperança Se renova a nossa alegria Você nos renova E eu te louvo Eu te glorifico Eu te bendigo Pela vossa fitalidade Pela vossa misericórdia Pela vossa bênção Muito obrigado Obrigado Senhor Jesus Cristo Por todos os milagres Que o Senhor está realizando na nossa vida Nessa terça-feira Nessa terça-feira Nós te glorificamos Nessa terça-feira Nós te bendizemos Nessa terça-feira Nós te engrandecemos Nessa terça-feira Nós te rendemos graça Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Senhor Que nos liberta de todas as prisões Quebra todas as correntes Que tentam nos amarrar E desata todos os nós Que o inimigo tenta dar na nossa vida Obrigado meu Salvador Obrigado pela vossa graça Obrigado pelo vosso amor eterno Obrigado pela vossa presença Obrigado pela luz poderosa do vosso espírito Eu quero te louvar por todas as pessoas Que nos ajudam nessa evangelização Você que tenha nos ajudado Muito obrigado Que Deus te abençoe Que o Senhor seja a tua recompensa E Ele é sempre Por isso nesse dia Eu glorifico o Senhor Eu bendigo o Senhor Eu rendo graça ao Senhor Que a sua luz Que a sua força Que a sua misericórdia Esteja no nosso coração Que a sua grandeza Esteja na tua casa Senhor Jesus Cristo Eu te agradeço Por todas as casas Que nesse dia estão ouvindo a tua palavra Orando na tua palavra Glorificando a tua palavra Senhor e Redentor Obrigado pela vossa fidelidade Obrigado pela vossa paz Obrigado pelo vosso amor eterno Obrigado por tudo que o Senhor tem feito Na nossa vida Eu quero te louvar Eu quero te bendizer Eu quero te engrandecer Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Senhor Porque tu és o Redentor da nossa vida O Deus que nos conduz O Deus que nos transforma O Deus que nos dá paz O Deus que nos sustenta O Deus que nos renova todos os dias Obrigado Senhor Jesus Cristo Assim como necessitamos da água e do alimento Necessitamos mais de ti Porque o Senhor nos sustenta na sede O Senhor nos sustenta na fome Eu quero te louvar Porque tu és o Deus Que nos conserta A palavra de Deus diz Que Moisés no seu discurso Vai dizer para os filhos de Israel Durante 40 anos As vossas roupas não se estragaram Não envelheceram E nem se rasgaram Porque o Senhor estava no vosso meio E eu fico pensando nisso Uma roupa que aguenta 40 anos Sem se rasgar Sem ser destruída pelo tempo Só a graça de Deus Então é esse Deus que sustenta também A nossa vida Os nossos bens A nossa fé Hoje ele se faz presente na tua vida Hoje ele se agradece Hoje ele agradece o Pai por ti Se alegra em ti E também você pode fazer isso Talvez você esteja desanimado Talvez você esteja deprimido Talvez você está olhando para a sua vida E está dizendo acabou Nada acabou É hora de louvar o Senhor Hora de bem dizer o Senhor Hora de engrandecer o Senhor Por todas as graças que ele está fazendo Confiança na palavra de Deus Confiança na graça de Deus Confiando na misericórdia de Deus Confiando no poder de Deus Confiando em tudo que Deus está fazendo Eu tenho toda certeza Que a tua vida vai mudar Eu já vi a vida de muita gente mudar Quando buscar o Senhor Quando acreditar no Senhor Quando procurar o Senhor Já vi doutores Que chegaram aqui no fundo do abismo Sair louvando o Senhor Renovando a esperança e a fé Amado na tua vida Não é diferente Não vai ser diferente de jeito nenhum Se você buscar o Senhor Se você procurar o Senhor Nessa terça-feira de carnaval Nessa terça-feira Uma data Para mim não é boa Para mim não é boa Para muitos talvez seja maravilhoso Mas para nós que confiamos no Senhor E salvo no Senhor A gente pergunta para o Senhor Por que que essas pessoas não te buscam E buscam alegria no mundo E alegria do mundo É alegria de carnaval Então nessa terça-feira Diga comigo Senhor Eu te louvo Eu te bendigo Eu te engrandeço Pela vossa fitalidade Pela vossa misericórdia E pela vossa paz E agora amado Eu quero te lembrar Que no dia 12 de março Nós teremos o nosso Reavivar E como diz São Paulo São Paulo diz Eu te exorto a reavivar A chama do dom de Deus Que está em ti E será no dia 12 Com a presença do irmão Truvão Nós vamos fazer um grande dia Nesse lugar No nome de Jesus Cristo Então a partir das 8 horas Seja bem-vindo ao Centro de Evangelização 19 de março começa o Seminário de Vida no Espírito Santo O primeiro seminário desse ano Esse ano vamos ter dois seminários Então você participa Se você se inscrever Telefonando para o 991-77-8320 Faça sua inscrição Conheça a nossa comunidade Conheça as redes sociais da comunidade Renascido em Pentecoste Ou então telefone para 61-999-663-782 E agora nós vamos meditar na palavra do Senhor Que nessa primeira leitura Dessa terça-feira Nos diz em Eclesiástico Filhos, se decidires a servir o Senhor Permanece na justiça e no temor E prepara a tua alma para aprovação Mantenha o teu coração firme E ser constante E crie o teu ouvido E acolhe a palavra de inteligência Não te assuste no momento de contrariedade Suporta a demora de Deus Agarra-te a Ele E não deixe o Senhor A palavra de Deus Vem ao meu encontro nessa terça-feira Para dizer exatamente Seja firme Seja perseverante Seja confiante Confia no Senhor E renova a tua força Renova a tua esperança Renova a tua alegria Porque o Senhor está contigo Crê em Deus E Ele cuidará de ti E direito aos teus caminhos E espera nele Espera somente nele Geralmente nós colocamos a nossa confiança nos homens Nas autoridades Nas autoridades Na justiça desse mundo E esse mundo é injusto É totalmente injusto Coloca a tua fé no Senhor Espera no Senhor E renova a tua esperança no Senhor Porque quem espera no Senhor não cansa Vós que temeis o Senhor Contai com a sua misericórdia E não vos desvieis Para não cair E quando nós tiramos o olhar do Senhor Quando nós caminhamos em outros caminhos A gente cai E a gente paga um preço Um preço terrível Por não obedecer a palavra do Senhor Por não esperar no Senhor Vós que temeis o Senhor Espera coisas boas Alegria adoradora E misericórdia Espera no Senhor Espera coisas boas Você que é crente Você que crê Você que é cristão Espera no Senhor Mas espera coisas boas Coisas novas Coisas alegres Coisas duradouras Não venha com as suas profecias falsas De tragédia De doença De morte Não, amado Não, amado Não caia nessa de De pessoas que gostam de ler as mãos Você que dá a sua mão para os outros Falar só coisas negativas Eles são negativos Porque não são de Deus Quem é de Deus Espera no Senhor Confia no Senhor Se você for dar a sua mão para uma mulher Ou para um homem que lê mão Ele só vai profetizar a coisa ruim na sua vida Por último ele termina dizendo que você vai morrer E aí você entra em depressão Morrer você vai E talvez esteja muito perto da sua morte Como você não sabe o dia e nem a hora Se agarre em Deus Espera em Deus na tribulação Porque é pelo fogo que experimenta o ouro e a prata Tu é esse ouro de Deus Essa prata de Deus Mas ele vai permitir você passar pelo fogo E no fogo não se desanime No fogo Ore o Senhor como fizeram os jovens de Daniel No meio da chama Aumentada sete vezes mais pela ordem do rei Nápico do Nozor Eles louvaram o Senhor Grandeceram o Senhor E desceram o anjo do Senhor Para estar com eles E cantar e desviar Desviar do fogo E do poder do fogo Quem está com o Senhor Está protegido Se você se encontra no Senhor Você está protegido pelo Senhor Confiando no Senhor Esperando no Senhor Estando no Senhor Você verá sempre A glória de Deus A graça de Deus O poder de Deus A misericórdia de Deus Nesse dia de carnaval Terça-feira Acho que é o último Eles não param não Eles vão parar talvez lá para segunda-feira Porque eles têm fome da carne Fome da carne é assim Nós que estamos no Senhor E no retiro Geralmente nós estamos no retiro Confia Louva Bendiz Você de Brasília Vá para o rebanhão Nesse último dia Vá para o rebanhão Você aí na sua cidade Vá para as missas Se agarre em Senhor Porque se creres Verás a glória do Senhor Na tua vida Amados irmãos e irmãs Te convidando Para o nosso encontro Reavivai No dia 12 de março A partir das 8 da manhã Com o irmão Truvão Como diz São Paulo Ele diz Eu te exorto A reavivar A chama do dom de Deus Que está em ti E todos nós Somos chamados A reavivar A graça de Deus Que se encontra em nós E será no dia 2 Dia 12 A partir das 8 horas da manhã Dia 19 Começa o nosso primeiro seminário De 2023 Faça a sua inscrição Telefone para o 991-778-320 E você vai viver Uma experiência De 5 domingos Na ação poderosa Do Espírito Santo Nossas redes sociais Entre contato A roupa Renascidos em Pentecoste Ou então Telefone para mais informações 61999-663782 E agora vamos orar Quero orar por você Quero pedir a tua libertação Nessa terça-feira Para que a graça de Deus Habite na tua vida Agora e sempre Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Pelo vosso poder Pela vossa luz E pela vossa graça Eu quero te pedir Que nos liberte De todo o mal De todas as forças negativas De todas as ciladas De Satanás Quero te pedir Nessa terça-feira Que nos liberte De todo o poder satânico De tudo aquilo Que Satanás Promoveu na nossa vida Hoje No nome poderoso De Jesus Cristo No poder sacerdotal Eu te liberto De todo o mal Eu te liberto De toda a maldição De toda a contaminação E de todas as pragas Eu te liberto No nome poderoso De Jesus Cristo De toda ação satânica De tudo o que não vem De Deus De toda feitiçaria De toda bruxaria E de todas as pragas Eu te liberto No nome poderoso No nome poderoso De Jesus Cristo Nessa terça-feira No nome da igreja De Jesus Cristo No nome da minha ordenação sacerdotal Eu te liberto Eu te liberto Eu te liberto de todas as forças Do inimigo De tudo aquilo que colocaram Na tua vida Por inveja Por ciúme Todos os desejos De falsos irmãos Que desejaram a tua morte Até te jogaram praga Quiseram que você Adoecesse E fracassasse Hoje No nome de Jesus Cristo Eu te liberto Eu te liberto No nome da igreja Do Senhor Eu te liberto Agora No poder de Jesus Cristo Do Senhor Que fez o céu E a terra Nesse dia Eu te dou Uma nova esperança Uma nova vida No nome do Senhor Jesus Cristo Que no nome do Senhor A tua casa Seja liberta Tua vida Seja liberta A tua família Seja liberta No nome de Jesus Cristo Eu liberto Agora Todas as pessoas Que tem doenças Emocionais Mentais Pessoas que tem doenças Espirituais Eu liberto Na minha família E na minha casa Eu liberto No nome de Jesus Cristo Você que está escutando Vozes Você que está adoecendo Mentalmente Você que está fracassando Na sua vida Você que está fracassando No teu casamento Você que está fracassando Na tua vida financeira Familiar Você que está fracassando Na tua profissão Eu te liberto Hoje No nome poderoso Do Senhor E eu te liberto Agora No poder de Jesus Cristo Você que está desempregado Você que não consegue emprego Você que já fez Tantas entrevistas E nada deu certo Para você Eu te liberto Eu te liberto No nome do Senhor Eu te liberto Agora Para a glória De Deus Pai De tudo aquilo Que é negativo De tudo aquilo Que o inimigo Tem colocado Na tua vida Tudo aquilo Que tem te feito Uma pessoa Fraca E derrotada Eu te liberto De todos os pesos De toda Contradição De toda Miséria De toda Necessidade No nome poderoso De Jesus Cristo Nessa terça-feira Eu quebro as correntes Que te amarraram Eu te liberto Porque tu és o Senhor Porque tu és o Redentor Porque tu és o Salvador Porque contigo Tudo é possível Na força poderosa De Jesus Cristo Na graça De Jesus Cristo Na unção poderosa De Jesus Cristo Eu te liberto Agora Nome de Jesus Cristo Que tu tenha força Que tu tenha coragem Que tu tenha esperança Que tu se coloque De pé Diante desse mundo Que tu mesmo Possa humilhar Esse mundo De treva Que tu seja A luz do mundo E sal Da terra No nome Poderoso De Jesus Cristo Porque com ele Tudo é possível Que o Senhor Te abençoe E te proteja Que o Senhor Volte o seu olhar Para ti E tem a misericórdia De ti Que o Senhor Volte o seu rosto Para ti E te dê a paz Que o Senhor Te abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus Caminha com Jesus Cristo E até amanhã Se Deus quiser E até amanhã E até amanhã E até amanhã Amém.